Vamos ver se a gente consegue liberar? Aê, videoclipe, cara! Pô, vamos pegar vídeo aqui. E aí, galeras, aqui quem fala é o Panda, senhoras e senhoritas. Bem-vindos ao meu canal, galera. Hoje a gente vai continuar aqui no nosso YouTuber's Life Musical. E, galera, eu acabei de ver ali no rastreio do correio. Minha placa de vídeo tá chegando. Então tá chegando muito perto da gente jogar as coisas com o gráfico bonito, pelo menos, né? E, galera, já vai deixando aquele... O jogo que você quer ver no canal aí nos comentários, beleza? Mas, provavelmente, essa semana a gente vai jogar muito Naruto Online. Porque eu embraseio, eu animei tanto com o jogo que eu comecei a gravar um atrás do outro. Deve estar com uns quatro vídeos gravados agora. Então, pra quem curte o Naruto aí, ó. Vai sair uns quatro vídeos, beleza? E se bobear, ainda gravo mais. Porque eu tô muito empolgado naquele jogo, beleza? Então, bora continuar aqui no nosso YouTuber's Life. A gente tem que fazer um Aprenda a Tocar. Vamos ver o que a gente pode ensinar aqui, ó. Beleza, ó. Batida com o dedão. Tocar baixo. Vamos melhorar a imagem aqui. A gente ainda não tem 4K, né? A gente só tem 2K. E vamos usar o Omnidirecional. Que aí fica com 3 pontinhos ali, né? Vamos continuar. Vou tocar normal. Caraca, a gente tá com muita grana. Agora que eu vi. Mandamos fácil naquele showzinho, né? Você pega o instrumento. Beleza. Vamos pegar o comprimento formal. A gente precisa de bastante verde e de roxo. É muito nada a ver precisar de tanto roxo, né? Beleza. Vamos pegar esse aqui. Que ele vai pegar bônus de roxo. Você esqueceu os próximos acordes. A gente tem que botar um bolado aqui. Sei lá. Ao meu ver, tinha que ser um bolado, né? Você começa a falar do instrumento. Então, a gente não tem esse. Mas aqui, eu acho que vai fechar. Olha só. Ô, fechou do mesmo jeito. Mesmo tomando preju, fechou. De boas, de boas. Agora a gente pode escolher qualquer bosta que tem aqui, ó. Você erra ao tocar o instrumento. Você tem que, sei lá, olhar assassino. Não deu bônus. Acho que tinha que ser esse comentário cantado. Alguma coisa assim. Você grita e é durante a canção. Comentário sem graça. Fechou. Aumentamos os pontinhos ali. O cara ainda tem. Tá, agora não tem mais. As cartinhas todas são aquelas. Tá. A Mari fechou o nosso relacionamento. Porque a gente não aceitou sair com ela nenhum dia, né? A gente é meio babaca também. Então, bora lá. Vamos botar esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui tem slot pra dois. Esse aqui tem slot pra dois. Mas dá. Ué, nenhum tem dois slots em cima, né? Então tem que ser assim mesmo. Vamos trocar aqui que fica melhor. 28 certinho. A gente tá com tudo certinho. Vamos só adicionar qualquer coisa aqui. E postar o vídeo, ó. O instrumento foi a 10. O interesse foi a 75. Tá ótimo. Vamos publicar o vídeo. Enquanto a gente publica o vídeo, a gente vai trabalhando ali, ó. Vamos acelerar isso aqui. Porque a gente tem que ficar esperto. Conseguir bastante dinheiro. Pra poder contratar o colaborador. Não vai dormir, não. Você tá doido. Energético. Vamos ver o que que não gostaram. Bom vídeo. Ideia terrível. What the fuck. Vamos tomar aqui, então. Postando aí bonitinho, né? Dá pra gente deixar o tempo normal enquanto a gente vai tomando energético. Vamos tomar mais energético. A gente tá com 2019. Perfeito, ó. Maravilha. Cheio da grana. Vamos comer mais alguma coisa? Pô, e dependendo. Se a gente conseguir chamar o nosso amigo de... Ah, o próximo show vai ser 5 de setembro. Então amanhã a gente já vai poder chamar o... É, ir pro show, né? Como é que era o nome do nosso amigo mesmo, velho? Era o Josh? Eu não lembro se era o Josh. Era o Josh? Eu não faço ideia, galera. Eu tenho que lembrar disso aí, velho. Porque eu tenho que lembrar quem que era o cara que a gente tava morando junto. Eu não lembro de ter olhado o nome dele. Eu acho que era o Josh, velho. Vamos conversar com ele um pouquinho. Porque dependendo, a gente convida ele e chama ele pra ser colaborador. Bele? E a gente precisa de... Ah, não. A gente ainda não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente precisa de comprar o PC antes. Então a gente já vai gastar mais dinheiro. Então calma aí. Vamos ver se a gente consegue... É... Tocar umas musiquinhas aqui. Essa aqui a gente já tocou. Vamos vender. Essa aqui a gente já tocou? Já tocou? Vamos vender. Acho que a gente tocou a maioria que tá aqui. Vamos vender. Essa aqui a gente tocou? Não. Essa aqui a gente não tocou. Então vamos tocar punk no microfone. Oh, punk é muito bom. Cara, punk é bom porque no microfone fica perfeito, velho. Moda omnidirecional. Dá até pra gente ir no automático aqui, ó. Vamos no automático? Tem problema não. Vamos acelerar o tempo. Sabe por que que eu penso? Porque a gente comprou um gabinete novo, né? A gente comprou um monte de coisa nova. Se a gente usasse as outras peças... As peças velhas pra montar o outro PC. Podia ser também, né, velho? Essa pessoa aqui vai convidar a gente pra sair alguma coisa, assim. Olha lá, o Caleb cancelou o nosso relacionamento ali. Quer conversar? Dana? Não. O convite para a festa? Não. Todo mundo vai ficar puto comigo. Vamos postar esse vídeo aqui. A canção não é muito boa, mas o instrumento é sem, cara. Isso aí é uma maravilha. Percebe que o último... Eita, nós. Comer, comer, comer. Vamos tomar energético? Vamos dar uma olhada aqui nas visualizações. A gente conseguiu um milhão de visualizações, ó. Maneiro. Vamos agora comer um hamburgão. Ficou incrível esse punk. Ficou perfeito com o microfone dinâmico. Boa. Beleza. Ih, rapaz. Era pra gente tomar energético e ela comeu hambúrguer, velho. Tá, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Que eu quero ver se dá pra gente usar o computador. Ah, só aparece a opção pra gente começar a comprar. O computador quando a gente já tá com o colaborador. Entendi. Não, beleza, então. Vamos comprar, então, as músicas. Depois que a gente juntar uma grana que a gente já tiver com o colaborador, a gente dá um jeito de... Comprar... Opa, um baixo novo aqui, hein. Eu nem ia vir aqui, mas acabou que eu comecei a ver. Enfim, deixa pra lá, deixa quieto. Eu quero comprar música pra gente conseguir mais dinheiro. E daí a gente consegue mais dinheiro pra comprar as outras coisas. Porque o dinheiro é pra... Pegar colaborador, né. Bom, vamos na de rock aqui, porque eu quero punk. Ah, vamos ver aqui, ó. Punk. 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 As músicas tão chegando aí daqui a pouco. E a gente pode marcar aqui. Você recebe uma mensagem e um instrumento oferecendo uma guitarra por 100 reais. Ah, cara. Deve ser um golpe, né. Cara demais. Era um golpe de fishing. Beleza. Perfeito. Vamos pra cá. Abrir isso aqui. Agendar um show. A gente pode agendar esse show aqui depois, né. Acho que mais tarde. Vamos pegar um punk aqui. Lose your kiss. Médio. Vamos ver se tem uma baixa aqui, ó. Baixa, beleza. Man kisses. Beijo de homem. Vamos botar isso aqui. Botar 50 conto. Como tá rolando, né. O nome do show vai ser 50 conto o show. Próximo passo. Vamos botar aquele microfone dinâmico. Que o negócio é tocar com o microfone mesmo. Abrir isso aqui. Abrir mais isso aqui. Deixar o tempo normal mesmo. Que a gente pode tomar um energético. E quanto mais punk, melhor, né, galera. Com o microfone dinâmico a gente precisa de um punk maneiro. Que aí a gente pode fazer um vídeo maneiro também. Bastante ponto. Aí, esse aqui, ó. 95, ó. Já tá ótimo, já. Punk. Microfone começar. Bora lá. Vamos deixar até no automático. Pra ver se vai se dar bem. Vamos aceitar o show dos caras aqui. Porque sempre que aparece essa quest aqui é bom a gente ir, né. Dá experiênciazinha a gente upa. E quem sabe a gente não finalmente libera a guitarra. Bora lá. Vamos editar. Edita, rapaz. Anda. Beleza. Chegou o resultado aqui do outro. 1193, cara. Pontuação boa. Tá. Mais uma música aqui que a gente tem que fazer um cover na gaita. Vamos comprar uma gaita, então, né. O que parece. Mas a gente não tem skill pra sopro. Oita, rapaz. Isso aqui foi bom, hein, mano. Olha isso. Isso aqui vai dar view, hein. Tá. Chegou alguma coisa aqui. A música. Beleza. A gente tem que esperar ser upado ali. Quantos vai sendo upado? A gente trabalha por o quê? 4 horas? Dá tempo? Vai, 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 vai. Beleza. Deu tempo. Deu tempo. Dá pra gente voltar aqui agora. Fazer compras. Aí. Tudo like, rapaz. É assim que eu gosto. Dá até pra promover. Gastar 80 conto pra promover? Não sei, não sei. É, deixa quieto, deixa quieto. Vamos comprar gaita. Instrumento de supro, né. Gaita. Ih, a gente não tem o talento da gaita, velho. Aí fica difícil fazer uma música na gaita. A gente tem que ter rejeitado. E o pior é que é uma grana boa lá. 240 de dinheiro que eles estavam pedindo. É, deixa quieto, deixa quieto. Bom, vamos... A nossa grana ainda não tá alta por causa do... Dos vídeos. A gente tem que trabalhar mesmo. A gente tem que focar em trabalhar mesmo. Porque olha só. A gente ganha o que nos vídeos? 20. E uma vez trabalhando a gente consegue 85, velho. E 20 a gente consegue ir trabalhando por menos tempo ali, velho. Dá pra gente tomar energético aqui. Tomar energético. Enquanto o vídeo estiver sendo upado. A gente pode ir trabalhando. Então a gente... Ao invés de ficar postando uma porrada de vídeo. A gente posta um vídeo. Consegue... É... Enquanto vai subindo ali as coisas. A gente vai... É... A gente vai trabalhando. E pronto. Beleza. Vamos tentar fazer um novo vídeo. Porque eu acho que daqui a pouco já tá acabando aquele ali, ó. Vamos pegar esse aqui. Opa! Esse aqui é 100%, rapaz. Em alta. Esse aqui, 76. A gente ainda não fez, ó. Esse aqui é o que? É rock? Vamos ver aqui, ó. Rock. Vamos ver aqui o que a gente pode usar. É, nem o violão, nem o ba... É, rock não é muito bom da gente tocar não, mano. É melhor a gente tocar um punk por enquanto. Que a gente pode focar em usar o microfone. E conseguir uma pontuação maneira. Deixar no automático aqui. E assim que a gente terminar de tocar ali... A gente toma alguma coisa, né? E o show de 50 contas tá chegando ali, ó. Bora lá. Aí, beleza. Vamos tomar um café. Depois de fazer o vídeo, a gente trabalha. A gente vai umas cartinhas aqui, ó. Grito raivoso. Beleza? Tem mais carta. Saudação com imitação. É só fazer um... Ih, aí, pessoal. Beleza? Tá. Vamos postar esse vídeo aqui. Ó, 99... 100 de instrumento. 62 de canção. O único problema são as músicas, né? Que não são tão maneiras assim. Mas bora lá. Vamos trabalhar agora. A gente pode trabalhar por 8 horas. Tá esperando um de 12 horas, né? Que é o que dá mais grana, mas... Parece que não deu. E a gente vai pro show, né? Não quero conversar com você, Christian. Tem um show pra fazer. Ir ao evento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por que que deu dislike? Espero que remova esse vídeo do canal. Por favor. Acho que deve ter editado mal, velho. É isso que a gente não pode deixar a mão do automático sempre. A gente tem que, de vez em quando, a gente tem que dar uma editada no continuar mesmo. E bora lá. Vamos tocar. Qualquer tecla pra... Olha só, rapaz. Parece que a gente tá em um lugar novo. A gente tá naquele lugar onde a gente viu o primeiro show dos caras, né? Bora lá, bora lá. Nossa, bem lento. Eu espero que uma hora eu consiga fazer 100%. Tipo, não errar nada, tá ligado? Se eu conseguir fazer isso... Ah, mano. Foi só porque eu não soltei, velho. Que bosta. E tá dando umas lagadas, tá ligado? Eu não sei nem se isso é da minha placa. Porque esse jogo não é tão pesado assim pra... Pra dar ruim na minha placa, tá ligado? Eu acho que é mais questão de otimização do jogo mesmo. O jogo é esquisito. Essa parte Guitar Hero do jogo. Pelo menos, né? Porque o... No modo de culinária... Era muito de boa eu fazer essas paradas, velho. Porque não lagava nem nada. Mas de qualquer jeito a gente conseguiu aí, ó. Rank S. Conseguimos uma grana maneira. Eu acho, né? E olha lá. 1753. Conseguimos vários inscritos também. Ó, 77.000 ali, ó. Instrumentos novos. Vamos ver que instrumentos que chegaram. Porque eu tô louco atrás da guitarra, velho. Vamos lá. Vamos correr atrás dela. Instrumentos. Guitarra. Ah, rapaz. Tá difícil, velho. Tá difícil. A gente pode comprar uma bateria também, cara. É, eu acho que vai demorar um pouco. Eita, nós. Parecia um instrumento de suco diferente ali. Ah, não tem que ter o talento de bateria também. Vamos ver se a gente consegue liberar. Ah, é videoclipe, cara. Pô, vamos pegar videoclipe. Aí sim. Aí depois a gente tenta liberar as coisas mais. Os outros instrumentos, né? Vamos tentar agora. A gente pode pegar um videoclipe e fazer um videoclipe de música feita já. Vídeo musical. Bota fé. Dá pra fazer cover de... Videoclipe de cover, né? Ô, cacete. Vamos então tomar só um energético ali. A gente tem que comprar energético falando disso. Eu ia tomar café ali. Mas eu falei assim, ah, mano, na moral, tem que comprar o energético. Porque o energético é o que dá energia mesmo. Pra café. Hambúrguer. Isso aí, pronto. Agora a gente tá cheio de coisa pra gente recuperar bastante tudo. Vamos tomar ali. Energético, pá. Já fechamos ali a energia. Agora a gente tem que comer um cachorro quente. Show. Vamos fazer um novo vídeo. Dá pra gente fazer... Dá pra gente pegar, tipo, esse aqui, velho. Eu não sei... Eu ainda não entendi o que significa esse... Esse aqui em cima. Tá ligado? É, enfim. Vamos usar esse aqui. Apesar dele tá em baixa. Eu acho que vai dar bom. A gente pode tentar upar aqui ele de novo, né? Olha lá. Videoclipe. Filtro pop. Vamos direcional. Tá tudo certinho, né? Ah, tem o chroma aqui, mano. Fundo colorido. Fundo de estrelas. Eita, nós. Aí sim, velho. Vamos clicar no continuar aqui pra ver como é que é. Da edição, né? E vamos lá. Vamos fazer o clipe. É, que clipe, hein? Vamos botar o quê? Nossa, a gente não precisa de nada praticamente, velho. Perfeito esse negócio de clipe, velho. Que a gente não precisa de quase nada. Você grita e é durante a canção. Vamos pegar esse aqui que a gente pega roxo e laranja, né? Que é o que a gente precisa. Tá bom. Você apenas sorri e a gente fecha o laranja. Mas a gente precisa de uma coisa roxinha só. E a gente vai ter muita energia. Caraca, velho. Mandamos fácil, na real. Olha isso, ó. Fechou já. Fechou. O vídeo musical parece bem profissional. Vamos botar esse comentário profissional aqui, então, ó. Você esqueceu de afinar o instrumento corretamente? Tem que ficar bolado, pistola, né? E olha isso. A gente tá com 32 de roteiro, velho. Isso é louco. Você foi feito para cantar e atuar em vídeos musicais. Vamos fazer um comentário de felicidade, né? Expressão de felicidade. Fica felizão. Você está arrasando com essa canção. Tem que comentar engraçado. Tá dando só bom, mano. Você vai trocar de cenário de fundo. No comentário construtivo. Ih, rapaz. Olha isso, mano. A gente se deu muito bem nessa música, na real. Ah, tomei no rabo aqui no final, velho. Puta, foi quase. Beleza, vamos editar isso aqui. Vai dar seu canal, velho. Beleza, vamos botar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Isso aqui aqui. O que mais encaixa aqui? Você. Tem mais alguma coisa que encaixa aqui? Você aqui. Tem alguma coisa que tem só lá embaixo ali? É. É. Parece que... Esse aqui. Deu bom, velho. Eu acho que deu bom. Olha o tanto de coisa que a gente pode colocar na edição também. Eita, nós. Olha o instrumento lá. Lá no 100. A edição foi muito boa. Na moral, vai dar só like, velho. Vamos ver. Jam B. Jam B tradicional. Não tem isso. Eu não quero não. Valeu. Convite pra uma festa. Não, não quero não. Valeu. Galera, vamos dar uma trabalhada aqui. Trabalhar, né? Trabalhar umas 4 horas. Acelerar aqui o tempo. Depois que voltar a tomar aquele energético, eu vou trabalhar mais. Quer conversar? Não. Não quero conversar. Eu quero trabalhar no YouTube. É isso que o meu personagem quer. Tudo bem. Você deve estar ocupado. Na próxima, vamos chamar outro YouTuber. Até mais. Isso aí. Valeu. Hambúrguer. Olha isso, mano. A gente conseguiu tudo sem, praticamente. Tudo verdinho, né? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui de vendedor. É ter a mesma duração do que o outro, só que dá mais grana. Vamos tomar outro energético. Dá pra gente trabalhar mais. Aí, ó. Beleza. Quase fechamos tudo ali. Dá pra gente trabalhar de novo de anfitrião. Conseguiu uma graninha a mais também. Beleza. Vamos tomar outro energético. Quem sabe a gente não consegue mais... Trabalhar mais de alguma coisa que dure mais tempo e ganhe mais grana. Olha, rapaz. Agora foi quase lá. Ah, anfitrião de novo. Mas de boa. Vamos lá. Vai 48 contos. Beleza. E, ó. Já tá dando 41 ali, ó. 40 de dinheiro. 40. Já tá maneiro o nosso clipe, velho. Como vai, Catrino? Não, eu não quero, mano. Porra, cara chato, velho. Falei que eu não quero. Ele fica vindo o tempo inteiro. Pelo amor de Deus. Tomar energético aqui. Estão quase 80 mil inscritos, né? Subiu bem rápido até. Bom, galera. Acho que eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Beleza? Então é isso. Valeu e falou.